Estou em um relacionamento amoroso há mais de 4 meses com um senhor de 55 anos de idade e hoje estou com 45. Ele é separado e eu também. Estou a gostar muito dele e acredito que ele também. Só que o problema é, na hora dos molhos, ele gosta de me ver a peidar. Mas raramente acontece. Quando nunca peido, ele fica muito chateado e chega a parar com os molhos. Porque eu não consigo peidar. Ele chega. Ele acha que eu sou estranha, porque normalmente mulheres normais peidam na hora dos molhos. Será que é verdade? A combina com o tio dele. Quero ser peidado. Estou em um relacionamento amoroso há mais de 4 meses com um senhor de 55 anos de idade. E hoje estou com 45. Ele é separado e eu também. Estou a gostar muito dele e acredito que ele também. Só que o problema é, na hora dos molhos, ele gosta de me ver a peidar. Mas raramente acontece. Quando nunca peido, ele fica muito chateado e chega a parar com os molhos. Porque eu não consigo peidar. Ele chega. Ele acha que eu sou estranha, porque normalmente mulheres normais peidam na hora dos molhos. Vamos lá. O que é que é verdade? Será que é verdade? Como é que eu tenho o calcido dele? Mas não é que eu tenho o calcido dele? Você quer ser peidado? Ahahahah!